O que que você tem pra eu falar? Eu não tenho nada pra te falar, não sei o que a galera tá falando legal ali. Ah, não. O que? Você vai acreditar nos outros? Tô falando da parte da arma. Ah, a parte da arma? É. A advogada veio falar aquilo, pô. Inclusive o Souza tava do lado. Aí eu falei, não, mas vai dar B.O. pro meu noivo. E aí o Souza falou, não, não vai não, sei lá o que. Aí o advogado falou que não ia. Aí eu falei, ok. Você acha que eu ia querer te ferrar? Ah, não sei. Você tá louco? O que a gente tá fazendo aqui? Sei lá, é só um lugar pra conversar. Sai do carro então, pô. Eu vou te visitar, pô. Eu me ferrei por tua culpa. Minha culpa não. Como tua culpa não? Se eu não tivesse preso, eu não tinha ido no DP. Por que que você foi preso? Ah, que a gente foi fazer um teste aí. Que teste, pô? Você não vai falar? A gente foi fazer um teste na lojinha lá. Que a gente descobriu que não dá certo não. É, percebi, né? Pô, a outra vez que eu fui visitar o Ryan, eu tava de arma, pô. E ninguém me revistou. Quer dizer, não, acho que eu tava desarmada. Mas enfim, ninguém me revistou. E agora eu esperei que ninguém me revistar também, né? Aí cheguei lá, era logo o coronel. Pedi pra me revistar e eu ferro, né? Então eu tenho que tomar cuidado. Mas e quem que é esse quaresma aí? É o sargento lá do DP. Ah, então você conhece. Conheço, pô. Você não conhece? Não conheci até então. Ah, não? Não, é porque... Quer dizer, eu tenho uns três informantes aí na PM, entendeu? Como assim? Um deles, esses dias pra trás aí, veio me falar que... Isso, eu tava agadando um policial. Eu perguntei que policial. Ela falou que não podia falar o nome. Ela? É, a pessoa. Você tá arranjando informante pra ir atrás de mim, é isso? Não é atrás de você. A pessoa veio me falar comigo. Eu nem procurei, não. Aí outra pessoa, que também é minha amiga da PM, tava ali na DP na hora ali, né? E veio falar comigo. Porque o pessoal começou a falar aquilo ali no Twitter, né? No ilegal. Aham. E veio falar comigo. Aí ele foi me falando que ele tava dando em cima de você e tal. Aí eu associei as duas coisas. Mas e aí? Vai me contar o que que tá acontecendo ou vou ter que descobrir sozinha? Como assim? Você vai continuar me investigando, é isso? É, tô esperando que você... Eu quero que você me fale a verdade, pô. Que verdade, mozão. Eu nunca fiz nada, tu sabe disso. Não, é porque assim... Ah. Não, o que que esse cara faz com você? Não faz nada? A gente só conversa. Não, não, não. Alguma coisa ele faz. Como assim? O que que você acha que ele faz comigo? Ué, dá em cima de você, não dá, não? Como assim? Em cima como? Dá em cima, não. Você não me enrola, não. Vai direto ao ponto. Eu não tô te enrolando, pô. Ah, sim. Não tô não, mozão. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Não sei se é Sam aí. Tem um tal aqui de Vitor metaforando aqui, ó. Não, não. Ele me ensinou uns negócios aí pra descobrir mentira, tá? Eu vou falar contigo, virada de costas, então. Não, negativo. Não, sai. Eu vou analisar. Eu vou olhar aqui pra parede aqui, ó. Você quer analisar se eu tô mentindo? Então analisa, vai. Faz pergunta aí. Tô analisando, e aí? Vai falar ou não? Fala o quê? O que que aconteceu? Não aconteceu nada. Só querendo saber se eu peguei ele, não peguei. Não, não é isso. É o quê? Aí, ó, tá vendo? Já descobri a mentira já, ó. Você tá respondendo uma coisa que não foi perguntada. Ué? Eu perguntei se ele tá dando em cima de você. Não falei isso. Defina dar em cima. Eu quero que você me responda. Você tá só se enrolando, você tá só se complicando. Não, tô. Tô querendo esclarecer, deixar bem esclarecidinho. Vai chegar, falar que gosta de você, mandar cantada. Isso pra mim dar em cima. Nada, não ficar encostando muito. E aí? Por quê? O que que você vai fazer? Não, não importa o que que eu vou fazer, não. Eu quero saber sim ou não. Não importa sim. Vai responder ou não. Sim. Tá dando em cima. Sim. Ah, beleza. O que que você... Mozão? Ah, 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 não. Mozão. O que que você vai fazer? Não sei. Não, vem conversar comigo antes. Eu não vou entrar no carro. O que que você vai fazer? Não sei. Mozão, mozão. Ele é sargento, mozão. O que que você vai fazer? Oxi, caguei pra patente dele. Você quer se complicar? Ele pode ser o papa. Eu vou buscar ele até no inferno. Não, mozão. Por que que você quer matar? Não, 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 não. Mozão, o que que você bebeu? Eu vou lá atrás dele. Não vai. Não, não. Eu não vou deixar você entrar. Eu não vou deixar você entrar. Boa. Não. Não, ai, ai, você vai me empurrar? Não. Eu quero te machucar. Inclusive, eu vou entrar. Aí você não entra. Pronto. Acabou a palhaçada. Eu quero te machucar. Como assim, machucar? O que que você vai fazer? Eu não falei. Eu falei que eu não quero te machucar. Então, por que que você falaria isso? Você me machucaria alguma vez na vida? Porque eu não quero te machucar, ué. Eu vou sair aqui e não é pra você entrar, viu? Ouviu? Mozão, por que que você bebeu? Não importa o que eu bebi. Mozão. O que importa é que esse cara pode ser até o papa. Eu vou atrás dele até o inferno. Não vai, não vai, não vai, não vai. Vou ensinar ele a mexer com mulher de bandida. Ele fica com gracinha pra cima de mim. Ah, comédia. Como gracinha pra cima de ti? Nossa, bem. Eu tava falando que perdeu uma lojinha, que não sei o que. Ah, mas não perderam? O que que tem a ver? Não entendi o que que isso tem a ver com ele. Porque ele tava no meio. Tá, você acha que ele era direcionado a ti? Ele falou comigo, pô. Ué, mas ele não falou com os outros também, não? Não, falou comigo. Ai, mozão. Não sei o que eu te falo. Vou atrás dele, eu não quero saber. Não vai atrás dele. Vou. Não vai. Vou. Qual é aquela frase do Rick? Qual? Que ele fala meio assim, ó. I'm gonna kill you. Que gonna kill you, o quê? Vai matar ninguém, pô. Not today, not tomorrow, but I'm gonna kill you. Já ouvi falar dessa frase, então. Tu não vai matar ninguém, mozão. Não vai. Pode não ser hoje, mas eu vou matar ele. Você tá louco? A galera toda vai querer te caçada aí. Oxe, deixa eu vir, meu amigo. Eu ando só de AK. Quero ver, na hora que descer vai ser razão. Ah, você anda de AK. Você tá de AK agora? Agora não, porque acabei de ser preso. Ah, tá bom. Vai estar no carro aqui. Você tá andando comigo no carro que tem uma AK? Você tá achando que eu tô para vacilando? Eu só tô andando de colete de AK, fi. A polícia vai me encostar atrás, eu vou descer, vou só dar uma rajadão. Meu Deus. Aprendi essa técnica aí com o Orlando Garcia. Mas, ó, entra no carro que eu vou te deixar lá no tequila. Por quê? Porque eu, com certeza, vou fazer alguma besteira. Não vai fazer nada. Eu não vou entrar no carro. Vamos entrar aí. Não vou. Então tá, não vou fazer nada. Não vou entrar no carro. Ah, eu confio em ti agora, né? Ah, você não confia em mim, não? Não, depois você falou agora. Beleza. Você tem certeza que vai ficar aí? Eu vou. Você tem certeza? Você vai me deixar aqui? Não, não quero te deixar aqui. Por isso que eu tô pedindo pra você entrar no carro. Eu não vou entrar no carro. Por que você não vai entrar no carro? Porque você quer matar o outro lá. Não, pô. Eu vou levar ele pra fazer carinho. Vou levar ele pra ter um dia no spa. Tudo isso é ciúmes? Ciúmes, não. Ah, tá. Vou ensinar ele a mexer com mulher de bandida. Faz isso, não. Melhor tomar cuidado, porque minha amiga tá cavala. Mas eu, faz isso, não. Só vou te fazer uma pergunta. Rolou mais que isso? Mais que o quê? Mais que isso, dele dentro de cima de você. Como assim? Se eu beijei ele, você tá falando? Eu tô falando, se rolou mais alguma coisa. Mais o quê, meu Deus? Isso é muito amplo. Se você deu em cima dele, se você passou a mão dele, se você se caro. O que é isso, mozão? Isso aí é muitas coisas bem diferentes uma da outra. Vai responder a minha pergunta ou não? Não vou responder. Não, beleza. Você tem certeza que você não vai vir, né? Você vai me deixar aqui? Entra no carro. Você vai me deixar aqui? Eu não tô querendo te deixar aqui, por isso que eu tô pedindo. Que PM que tá fazendo aqui? Que PM que não? Aqui na frente, mozão. Não falo nada. Uma viatura. Entra no carro. Entra no carro, não vou entrar no carro. Entra no carro. Vai, mozão. Vai, 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 vai. Vai. Entra no carro. Vai. Boa noite, senhores. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? O que aconteceu? Poderia saber o que os senhores estão fazendo aqui? A gente tá conversando. Tá conversando. Tá conversando. Eu só vim alertar os senhores aí que é uma área do passeio ali de cima. Porque os senhores aqui eu achei um lugar meio esmo, né? Vocês são namorados, maridos, joivas? Sim. Ah, entendi. Então, eu vou pedir aos senhores aí que tomem cuidado que é uma área aqui de grande dificuldade, entendeu? Aham. Tranquilo. Só pra não ter problemas aí, a senhora tá aí fora do carro, e ele dentro do carro, tá tendo algum problema? A gente tá conversando sobre a relação. Ah, sim. Tá tudo em paz, né? Tudo bem? Não, tô tranquilo. Não se preocupa, oficial. Tá tranquilo. Beleza, então. Qualquer coisa aí, você pode ir pros senhores aí, tá tudo bem? Tá bom, obrigada, viu? Nada. Meu Deus, essa novela mexicana tá muito... Meu Deus! Melhor você entrar. Eu não vou entrar, já falei. Você vai me deixar aqui? Eu vou me entrar. Não vou te deixar aqui, não. Não, você já tava indo embora, você pode ir, então. Não vou. Mas você vai, você não volta mais. Vai, pô. Você não quer ir embora? Não, não vou. Não fica me mexendo de pergunta? Vai embora, pô. Não vou, não. Você não tava indo já? Você não fez todo o draminho aqui? Você não tava indo? Meu bem, entra no carro. Não vou entrar no carro, já falei. Entra no carro. Eu não vou entrar no carro. Então, você dirige, então, vai. Não quero! Você quer ficar aqui, então? Eu quero ficar aqui, pensando a vida. Vou sentar aqui em cima, que nem você fica nas pontes, nas coisas, nos telhados, nas casas. Vou ficar aqui em cima, aqui, ó. Fazendo um doce muito feito. Emburrada. Então, vamos sair, então. Vamos sair, então. Você não quer, então? Não. Não. Tá, beleza. Então, só te falo uma coisa, viu? Dê valor enquanto ainda tem, porque a saudade não traz ninguém de volta, viu? Ah, você vai sair com frasezinha de efeito, é isso? Não vou te deixar aqui, não. Se cuida aí, cabeçuda. Meu Deus do céu. Cristal, relaxa, mano. Sem tretas, vamos conversar. Ô, meninas. Oi. Eu preciso de uma carona. Tá na cidade? Ninguém me responde. Ele foi mesmo. Vou mandar mensagem. Vou fazer um drama agora. Vou fazer um drama gigantesco. Não, eu vou mandar sim. Eu avisei. Se fosse, era pra não voltar. Onde vocês estão? Eu preciso de carona. Onde é que você tá? Eu tô naquela localização que eu te mandei. Ih, peraí. Meu nome me abandonou aqui sozinha. Que isso? Eu vou só passar numa garagem e já te pego ali, tá? Tá bem. É, tô nessa localização, hein, Vanessa. Se você quiser acabar com tudo, vai ser por você mesmo. Vou chorar. Aconteceu. Peraí, o Cristal tá tudo bem. Vocês viram que eu fui presa, né? Sim. Vocês viram o ilegal e o Twitter? Vi. Inclusive, eu respondi aquele lá que eles estavam brincando com a sorte. Sim. Todo mundo falou de mim do quaresma, explanando. Aí eu vi o navio. Aí ele veio tirar a satisfação. Pessoal falando uns negócios de você, Cristal. Tu viu? Sim, pô. E aí meu noivo veio tirar a satisfação e agora ele quer matar o quaresma. Ah, meu Deus. Antes de matar o quaresma, do que matar você, né? Então, mas por isso que eu mandei o quaresma, porque ele me levou pra um lugar muito tenso. Eu achei que ia ser passada. Agora você tá presa? Tô chegando. Não, não. Você tá onde, Cristal? Eu vim pra um lugar conversar com meu noivo e ele me abandonou aqui e saiu de cá. Aí eu falei pra ele que se ele fosse embora... Você já tá indo, Vanessa? Eu tô aqui já, mas eu não tô indo. Tá bom. Eu tô aqui... Do outro lado, do outro lado. Deus, ele tá mandando muita mensagem. Se você quiser acabar com tudo, vai ser por você mesma, porque eu lutei demais pra essa relação dar certo. Mas parece que você nunca esteve satisfeita. Aí eu mando a localização. Deve valor enquanto pode, porque a saudade não traz ninguém de volta. Como é que vai ser? Eu não sei, gente. Não sei, sabe? Pelo menos que eu sou muito indecisa. Ainda bem que ele é um corno consciente, quer matar o quaresma, não você. Então, mas aí ele perguntou se o quaresma deu em cima de mim, né? Aí eu não consegui mentir pra ele. Eu falei que sim. O quaresma falou que gostava de mim. Aí o quaresma veio agora na DP quando eu tava presa, ele aproveitou pra me dar um enquadro, entendeu? Um enquadro do amor. Ah, meu Deus. Aí ele falou, aí, você não respondeu a minha pergunta se ele gosta de mim? Aí o que vocês acham que eu respondi? Eu tava ouvindo tudo. Quem? O Viana ouviu isso? Não, não, não. Então, daí o Viana pegou e perguntou. Mas aí aconteceu alguma coisa a mais? Você falou que você gosta dele e tudo mais? Aí eu falei, não vou responder. E aí ele vazou. Eu tô passada, chocada. Por que a galera da cidade é fofoqueira? Faz 10 anos que eu faço isso, nunca aconteceu nada. Vamos passar a cidade inteira. Vamos. Filo da passada. Eu tenho uma bomba nuclear dentro da minha mala. Bora, jogar molotov na cara de todo mundo. Os povos não tem o que fazer, não. Que carro é esse, Vanessa? Tô de roubar. Só rouba a Lamborghini. Traz ela aqui ou... Meu, olha, deixa eu falar pra vocês a mensagem que ele mandou. Eu mandei assim, pera aí. Meu Deus, Vanessa. Eu mandei assim, eu avisei. Se fosse, era pra não voltar mais. E aí, se você quiser acabar com tudo, vai ser... É por você mesmo, porque eu lutei demais pra essa relação dar certo. Mas parece que você nunca esteve satisfeita. Dê valor enquanto pode, porque a saudade não traz ninguém de volta. E me mandou uma localização. Isso, Giovana! Quer que eu te leve na localização dele? Pode ser, deixa eu marcar. Tá. Ih, aqui perto. Olha ali no ilegal, gente. Meu Deus, gente. Ai, meu Deus, o que eu faço? Bora. Desculpa, foi espasmo. Vixe, olha lá. Gente, deixa o chifre do cara quieto, pô. Se o cara é corno, consulado por cima dele. Ele é corno, mas é nosso amigo. Vendo a foto da Cristal com o Quaresma se pegando 5 milhões. Vocês são idiotas. Esse legal. Demais. Tá velhinho, todo mundo tem muito na cara. Nossa, gente. O que eu tô fazendo aqui? Ai, quase caí, meu Deus. O que você tá fazendo aqui? Gente, esse povo falando aí no... Tá fazendo aqui. Eu também, pô. Deixa eu conversar com o Viana aqui, pera aí. O que você me mandou localizando aqui? Nada. Você não acabou de me largar em outro lugar lá? Eu pedi pra você entrar no carro, você não quis. Ah, daí você me largou. Ainda depois que o Steve falou que era perigoso ali, você me largou. Você lembra o que eu te falei, né? Caso você fosse embora. Vou te falar uma coisa. Se você quiser acabar com isso e tudo aqui, eu entendo. Mas eu sou eu que vou sentir falta, não. Mas você não vai sentir falta de mim? Senti, eu vou. Mas eu tenho certeza que você vai sentir mais. Porque você não vai achar o cara igual eu. Você tá vendo aquela palhaçada do ilegal? Tô vendo. Vou resolver isso agora, perigou. Quê? É, vou resolver isso agora. Você vai resolver quem? Você vai matar toda a cidade inteira, isso? Não sei. Talvez eu cometa um assassinato aí e depois cometa um suicídio. Quê? What? Não, para aí. Fala isso. É, talvez seja isso que eu tô arquitetando. Não fala isso. Não fala isso. Quem que tá no carro ali? Uma noção. Não sei o que fazer. Ah, não sabe? Você sabe quanto eu me sacrifiquei pra nossa relação dar certo? Você sabe? Você acha que eu não sacrifiquei nada? Sim, mas eu tô falando com você. Cristal, você já viu eu de rolê com alguma menina? Só me responde isso. Você já viu eu com uma menina? Não. Então. Você já viu eu de rolê? Ah, mas já soube de muitos. Soube? Você já viu eu? Não, eu nunca vi. Mas e aí, você já escolheu o teu falar? De tu, saindo com outras? É. Ah, teve aquela vez a história lá da Chloe, né? Não, ok. Que eu tretei caso tu não lembre. Meu Deus, olha o ilegal. O que é? É que eu não fui rolê. Não, mas foi a história. O que você quer que eu te fale o quê? Nada. Eu só tô te falando que eu lutei muito pra essa relação dar certo. Eu dei de tudo pra você, Cristal. Eu dei de tudo e mais um pouco. Mas eu acho que você nunca teve satisfeito com nada disso. Ah, não fala assim. Meu Deus, o que é que eu tô falando? Deixa eu te perguntar só uma coisa. Algum dia você realmente me amou. Sempre te amei. Não fala isso, pô. Você ainda me ama? Eu sempre vou te amar. Então por que você tá querendo acabar? Não sei. Não sei? Não sei o que te falar, sinceramente. Ué, por quê? Não sei se você deveria ficar comigo. Por qual motivo? Sou muito problema. Eu sou a solução deles, mas de qualquer forma... Ué, pô, você só fica assim. Você só fica mal toda hora. Mas de qualquer forma... Você acha que isso é bom? Não, isso não tem problema. Como não tem problema? Olha, eu te amo. Eu sempre vou te amar, mas uma coisa que eu não aceito é traição, sabe? De qualquer forma, se você quiser acabar com tudo, vai ser pelos seus atos, entendeu? Não pelos meus. Eu não fiz nada. Falei o que você fez. Tá falando como se eu tivesse feito. Não, não vai. Mas é isso que se você tá se doendo, aí você, né? Mas assim, eu já te falei tudo, já dei muito amor, já fiz de tudo pra você, Cristal. Quantas vezes eu já falei que te amei, já fiz música pra você, já escrevi poemas pra você. E você ainda faz essas coisas comigo. Cara, eu te pedi em casa. Eu sei, pô. Então, você sabe o quanto que eu já meio que já lutei por essa relação dar certo? Eu sei. Você acha que eu tô bem? Não. Então. Melhor que eu tô te falando. Se você ainda quiser continuar, eu continuo de boa. Mas é aquilo, eu não vou deixar esse cara vivo. Você vai ter que matar a cidade inteira, então. Isso, por quê? A cidade inteira dá em cima de mim? Não, não é isso. Não, o quê? Mulher bonita é normal, as pessoas dão em cima. O problema é o cara ficar de papinho. E eu sei que ele tava de papinho. Mas sem de papinha. Eu tô sabendo dos rolês. Mas pra quem que você tá sabendo disso aí? Essa galera é fofoca, você não tá vendo ele legal ali? Que tá, exatamente. Tem aquilo ali, mas umas pessoas aí por fora aí que me contaram frente a frente. Me fala aqui, hein? Não, não vou te falar aqui. Porque senão aí você não vai falar pra essas pessoas. Ai, que bom. As pessoas tão me usando e você acha que você não tem que me falar? As pessoas não tão te usando. Ah, não? Não, só. Elas tão próximas de mim pra passar informação pra ti e não tão me usando? Não. Não. Mas é o que eu falo. Eu vou acabar com isso. Eu te falei que eu não quero que você faça isso. Ele começou e eu vou terminar. Não faz isso. Vou fazer. Não faz isso. Deixa eu só falar com as meninas aqui rapidinho, que elas tão desesperadas atrás de mim. O que que foi? Sei lá, quem tá no tequila? Ah, sim. A advogada. A advogada tá aqui esperando você pra ver se você quer fazer alguma ação, mover alguma ação contra esse povo que tá te difamando aí na Twitter, se você tem conhecimento de quem que é. Então, não faço nenhuma ideia de quem seja. Ah, tá. Parece, pelo visto, que é a cidade inteira. Manda mensagem, tá? Tá, mandei mensagem aí. Você sabe quem são essas pessoas que tão falando coisas do ilegal? Essas do ilegal, não. Mas eu não duvino, né? Que são os roxos lá, os verdes. É, a cidade inteira, pelo visto, né? Porque não cala a boca. Você também. Não queria que você ficasse assim. Assim como? Desse jeito que você tá. Mas se você não quisesse que eu quisesse ficar assim, você não teria feito nada, né? O que que você acha que eu fiz? Eu tô falando de ficar de papinho. Eu não falei que você me traiu nem nada. Pera aí. Meu Deus, vão caçar o Quaresma. Tem alguém aqui atrás, eu tava ouvindo. Um corno se lascando ao som de Sweet Dreams.MP4. Com aquele corte do Quaresma, o chifre vai aparecer muito mais. O do mono até disfarça. Eu não duvido que não seja a galera dos amarelos falando assim. Aquelas ali são as meninas, né? Chegou no corte ali. Com a luz rosa, sim. Com o corte preto com cor rosa. É, sem ninguém tiver roubado, né? Deixa eu ver no radinho aqui. Vocês estão aqui, Alícia? Que resto? Tá, mas pra você ver que o Vianna tá achando muito suspeito. Eu tô aqui também. Eu tô aqui agora, ela tá bebendo aqui. Meu Deus, deixa eu encher a cara aqui também. São elas. Elas tão preocupadas. Não, eu tô falando. Acharam que você ia fazer alguma coisa comigo. Não vou fazer nada com você, não. Eu já falei que com você, eu não vou fazer nada. Por que que você vai pegar o cara, então? Eu vou ensinar ali uma coisa. Isso não que, mozão. Deixa eu ver de mozão. Ah, parece que pode ficar preocupado, porque com você eu não faço nada, não. A coisa que eu não faço é matar mulher e nem bater em mulher. Não faço essas coisas, não. Essa é a atitude de moleque. Ai, meu Deus! Se algum dia você me trair, eu tiver traído, não sei. Eu não vou fazer nada com você, não. Você vai viver com isso pelo resto da sua vida. Eu não vou te punir, não. A vida vai fazer isso. Tô falando que você fez, não. Tô falando se você fizer. Você acha que eu fiz ou você acha que eu não fiz? Seja sincero. Não, eu não sei. Seja sincero comigo. Você tem vários informantes. Eu não sei, eu tenho os informantes, mas eu confio em você. Não sei se a gente deveria mais ficar junto. É o que eu falei. Se você quiser acabar com tudo, vai ser por suas atitudes, não pelas minhas. Ia ser a vida inteira, sim. Você sabe que é o seu problema. E eu já não falei que eu sou a solução deles? Mas você fica toda hora chateado. Toda hora chateado, toda hora uma treta diferente. É só você aceitar. Eu aceitar? Sim. Eu aceitar o quê? Que eu sou a pessoa perfeita pra você. Você acha que eu não aceitei isso? Você acha que eu tô contigo porque eu não te amo, é isso? Não faz sentido. Mas sei lá, né? O quê? Se você tivesse certeza, você não tava com a segunda opção. Isso não quer dizer que eu não te amo. Mas sério, cara, eu não entendo isso. Eu dei tudo pra você. Eu te pedi namoro. Eu te levei pessoas pra te conhecer. Tirei você lá dos outros lados, porque esses caras lá são uma praga. Você conheceu seus irmãos por minha causa. Você consegue entender isso? Eu te pedi em casamento, cara. Você tá vendo a gravidade da situação? Eu sei. Você acha que eu não sei? Você acha que eu tô feliz com a situação? Você acha que era assim que eu queria que as coisas fossem? Então por que você faz essas coisas? Não sei. Não sei nem o que eu te falo, sinceramente. Você sai dessa idade, você fica muito tempo longe. E eu fico triste, pô. Ultimamente eu tenho entrado muito na cidade e tenho dado muita atenção pra você. Você que não tem feito o... Como é que é aquela palavra lá? Você que não tem sido recíproca. Você acha que não? Antes de ontem eu tentei ficar com você um monte de vezes. Mas você não quis. Hoje mesmo eu te liguei umas quatro vezes. Eu tive que ser preso pra você ir me ver. O que você me disse sobre isso? Eu não sei o que eu te digo. Eu não sei por que você tá comigo, sinceramente. Eu iria até a lua pra dar tudo pra você. Eu iria na lua pra buscar ela pra você. Eu iria fazer tudo pra você. Por que você faz isso? Me fala tudo isso. Porque eu te amo. Simplesmente. Olha, só dá uma dica. Não fica perto dele, tá? E... Desde quando o Ryan tem que arrasou. Comprei. E só te falo só mais uma coisa. Dê valor enquanto você tem. Porque se não, depois que perde, a saudade não traz ninguém de volta. Yeah, yeah. Vambora, Ryan. Onde você vai? Onde você vai? Começou bem. Onde é que você vai? Fala. Nós vamos fazer... Ryan. Calma, nós vamos só matar o Varesma ali. Ryan.